e aqui se eu vacilar eu caio galera aqui eu tô na mg 402 aonde está fazendo a pavimentação asfáltica é de pintópsis a urucui e urucui é pintópsis viu é só nesse trecho aqui onde eles fizeram esse corte aqui está ponta muê até então que isso aqui é um lugar que tá muito perigoso em questão do poeirão terrível assim o pessoal me reclamou demais no canal aí eu tô mostrando a vocês e vocês verem vocês verem que de fato aí a empresa agarrada comprometido aí de estar resolvendo esse problema de conta resolvendo então agora tudo que foi mostrar já mostrou lá para trás vamos dar segmento agora a frente aonde eu já fui no galpão já eu já pensando na velocidade esse carro olha o poeirão pessoal não dá pra enxergar nada eita asfalto que tá fazendo falta viu galera mas vamos na fé que agora agora sabe alembrando vocês que o povo da região já perdeu a fé viu que tá acreditando só nós que é de longe eu tenho maior fé em deus que esse asfalto sai a outra poeirona lá no nosso encontro tá vendo e aí vejo o perigo que você se encontra aqui principalmente a noite vocês passando aqui quando passam o carro que a estrada tá sendo mais ou menos boa você tá passando aqui de 80 a 100 horas esse pedacinho que o carro tá tendo comigo deu para perceber que a estrada tá boa isso eu posso falar não sei que eu tô rodando aqui ouro aí você vê o nada da velocidade a gente fica animado não é por nada não eu vi fiz meu trabalho